Olá, aqui quem fala é Flaviano Costa. Estou fazendo esse vídeo porque hoje é dia 1 do 7 de 2013 e está fazendo 7 meses que estou trabalhando como webmarketing e empreendedor web na internet. Comecei a partir de 1 de janeiro de 2013 a desenvolver esse trabalho de webmarketing. O primeiro passo foi colocar o blog rendeviva.com no ar, que é este blog que eu estou mostrando. O primeiro artigo inclusive que eu criei foi o artigo aqui de inauguração do blog. É um pequeno artigo aqui, só uma descrição mesmo. O início do blog foi criado em 1 de 1 de 2013. O blog rendeviva entra no ar definitivamente. Então, a partir desse 1 de janeiro, comecei a colocar em prática as estratégias de divulgação que eu aprendi fazendo os cursos. Quais foram os cursos que eu fiz? Foi cursos como o kit ganho dinheiro online, kit ganho dinheiro online do Dani Edson, que já formou muitos empreendedores web, muitos webmarketing, que conseguiram resultados com esse curso. Eu também adquiri esse curso e coloquei ele em prática e estou conseguindo obter resultados. Informando que eu trabalho em uma empresa, eu ainda não vivo exclusivamente dos ganhos da internet, mas o meu objetivo é chegar lá e eu acredito que estou no caminho certo. O primeiro curso que eu adquiri foi o kit ganho dinheiro online do Dani Edson. Aí comecei a colocar em prática, estudar o kit, aplicar as estratégias de divulgação, estudei o marketing poderoso na internet, que é o do kit ganho dinheiro online, que é um dos e-books mais importantes. Inclusive, tem até um artigo aqui meu que fala sobre o kit ganho dinheiro online, que é o que fala aqui sobre os e-books que tem no kit, os treinamentos. Então aqui ó, esse aqui é o e-book marketing poderoso na internet, que estou aplicando aqui o que esse e-book ensina, como fazer a divulgação gratuita na internet, ele tem 247 páginas, é ótimo, é um ótimo e-book, um dos melhores materiais que tem aí na internet. Eu aconselho a você, se você quer ganhar dinheiro, adquira aí o kit ganho dinheiro online do Dani Edson. Eu vou deixar o link abaixo do vídeo, tem um link aí para o kit, é só você adquirir e começar a estudar, que você também vai ganhar dinheiro na internet. Então, com sete meses trabalhando com esse blog aqui, eu quero dizer que já estou tendo resultados, né, estou ganhando dinheiro e estou satisfeito. O primeiro passo é você saber que é possível ganhar dinheiro. A partir do que você ganha o seu primeiro, vende o seu primeiro e-book, que você vende o seu primeiro produto, você, assim, acredita que é possível. Porque se você vendeu um, se você fez uma divulgação, conseguiu vender um produto, Então, se você focar mais e divulgar mais com intensidade e todos os dias divulgando... Por exemplo, eu mesmo, eu trabalho em uma empresa aqui na minha cidade e eu sempre divulgo nas horas vagas. Às vezes, eu divulgo quatro horas, às vezes, quando eu trabalho muito na empresa, não dá para divulgar os dias que eu estou trabalhando. Às vezes, eu chego em casa, não dá para... tem outras coisas para fazer, que eu faço faculdade também e não dá para divulgar nesse dia. Mas sempre, quando eu tenho tempo, eu estou divulgando. Uma média, quando eu posto, eu divulgo uma média de quatro horas por dia para compensar os dias que eu fico sem divulgar, que não dá para me divulgar. Então, eu considero o resultado, que eu estou tendo resultado positivo, que é um blog de apenas sete meses. Comecei a colocar em práticas essas estratégias de divulgar em janeiro. E desde então, a partir do terceiro mês, eu vendi meu primeiro produto. Eu fiquei muito contente. Foi uma comissão aí de 32 reais de um produto que eu vendi. Então, eu fiquei muito satisfeito. E a partir desse terceiro mês, eu falei, é sim possível ganhar dinheiro na internet. Porque se eu vendi um produto com essa divulgação, se eu focar mais na minha divulgação e divulgar todos os dias, com certeza, eu vou atrair mais pessoas para o meu blog e o resultado vai aumentar. E é o que está acontecendo. Hoje está fazendo sete meses que o blog Renda Viva está no ar e os meus ganhos vêm aumentando. Eu vou mostrar para vocês aqui no Hotmart quanto eu ganhei no mês de junho. Eu quero lembrar aqui que eu estou fazendo esse vídeo, não é nem para contar a vantagem. Esse vídeo, o objetivo dele é incentivar aquelas pessoas que estão começando ou não conseguiram nenhum resultado, eles estão desanimados, estão querendo desistir. Eu aconselho a você não desistir. Fique firme na sua divulgação. Use as estratégias do curso. Adquira cursos que realmente ensinem, que realmente dão resultado. Um ótimo que eu indico é o como ganhar dinheiro. Para você aprender mesmo a ganhar dinheiro na internet, eu indico o Kit Ganha Dinheiro Online do Daniel Edson. Ele aborda todas as formas. Agora, se você quiser aprofundar mais o Kit Ganha Dinheiro Online, ele ensina a divulgar no Facebook também. Mas só que tem um curso, que é o do Felipe Moreira, que é um curso que vai fazer você a tornar um especialista no Facebook. Ele é um curso focado só com estratégias de divulgação no Facebook. Ele ensina você a fazer divulgação gratuita e divulgação também paga. O Kit Ganha Dinheiro Online também, ele foca no geral. Ele foca no Google, divulgação no Google, divulgação no Facebook, divulgação no Twitter, divulgação no Yahoo Resposta. Então, o Kit do Daniel Edson, ele foca no geral e se você colocar em prática, os resultados vão aparecer. O Clube Dinheiro no Facebook, ele foca só no Facebook, mas só que ele pega o Facebook ali. Então, ele sonda mesmo o Facebook ali, todas as estratégias ali para você aprender. Eu mesmo adquiri os dois. Eu adquiri o Kit Ganha Dinheiro Online, adquiri também o Clube Dinheiro no Facebook. Está me dando resultados, já estou tendo resultados satisfatórios e eu quero adquirir mais cursos. Com certeza eu vou adquirir mais cursos para me aperfeiçoar cada vez mais, porque os resultados estão aparecendo. Vou mostrar aqui para vocês o resultado do mês de junho aqui no Hotmart. Aqui é a minha conta, aqui ó. Aqui eu vou, o histórico de venda aqui do 1 do 6 a 30 do 6. Então, aqui foram as vendas feitas aí no Hotmart. Então, R$ 458,53. Bom pessoal, então é isso aí. Quem está começando agora não desista. Invista aí no seu conhecimento que é possível sim ganhar dinheiro na internet. E abaixo aí do vídeo eu deixo aí o link aí do curso aí do Kit Ganha Dinheiro Online. Do Clube Dinheiro no Facebook e também do Google e do Segredos do Edsense. Que é um curso aí muito bom também. Que vai ensinar muita coisa útil para vocês se tornar um profissional aí. Que possa ter resultados aí nos seus negócios, ok? Saúde e sucesso para todos vocês.